... 2022, no Qatar, estamos em Lima, portanto, começar com uma vitória e uma exibição que trouxesse com FIES. O Cristian Cueva mais à esquerda, portanto, o Gatiesse será o guarda-redes. O comentador do Sport TV para este encontro é Gonçalo Monteiro. Falta o Alisson Becker. Frente à Bolívia e o Peru teve um jogo... Bola para o Brasil, recuperação para Casamiro. Neymar a ser agarrado pela camisola. Primeira falta sobre o astro brasileiro, camisola 10, Neymar da Silva Santos Júnior. Crack desta seleção canarinha, que o vemos em luta, porque o mais experiente dos centrais brasileiros mudou de clube para a Inglaterra. Bola recuperada pelo Brasil, que volta a utilizar Douglas Luiz, que fez a sua estreia num jogo oficial do Brasil, no Maracanã. A bola viaja até ao corredor direito, o Danilo, que soltou... ...11, mas a verdade é que Douglas Luiz esteve muito bem nesse jogo. Bola é Richarlison. Grosamente, Richarlison é... Aliás, este foi um dos aspectos que Tite alertou que o Peru... Uh, 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 gulaço! Carrilho acendeu o rastilho e largou a pomba dentro da baliza do Brasil. André Carrilho, que pontapé incrível! Sem deixar a bola cair, a inaugurar o marcador no Estádio Nacional de Lima. Que golaço! Incrível. Esta era daqueles de levantar o estádio. Aliás, este é o número 66, apontou o nono golo com a seleção do Peru. Fantástico! Em todos os passos que faz, naquilo que é o seu meio campo defensivo. Ofensivamente... Terreno de jogo, Firmino a soltar-se, a picar para dentro da grande área. O passe entrou bem, mas a equipa do Peru, a seleção do Peru... Do Peru, além de Alex Valera e de Rui Dias, que foram afastados... Não estou certo a quanta distância deste Estádio Nacional, mas... Há 10 anos atrás, não é? Richarlison assiste a seleção da grande área. Firmino! Nunca desperdice o Firmino! É uma intervenção incrível de Gagliese com a mão esquerda a impedir o golo do avançado. Muito bem. E se falamos de Peru, falamos de Montanhas, obviamente. Até a esquerda deixou curtinho o Neymar. Vigiado de perto o Neymar, largou o vigia, vai para o chão. O árbitro não considera falta porque foi intervenção na bola. E deu o árbitro na altura até só ao Brasil. Eu não tenho essa memória, mas confio em ti, tu és um... Lançamento parado, víncula! Muito logo na frente, que a Ribe fica na espera. Eventualmente, ali o tapia à frente dos dois centrais. Portanto, o Brasil vai ter que ter muita coerência. Discutir depois com a Nova Zelândia, patou a 0 em Wellington, ganhou 2-0 no Peru, cruzamento! Queria o Roberto Firmino mais perto da área adversária, ou até mesmo dentro da área, e que ele não viesse tantas vezes atrás. Que fosse mais como uma referência. E acho que ele terá dito a Tite que era muito difícil, porque o Klopp, no Liverpool, lhe põe nestas saídas entre linhas, o Brasil. Danilo, a tirar o coração da tentação que é perigoso. Neymar não chega a poder virar-se para a baliza. Atenção ao Peru! A bola é defendida. No fase final da carreira do Filipe Cocu e o Aflá, também estavam nessa equipa. Depois foi para o Schalke a 0-4. Na fase final da carreira, mas foi jogar para o médio-ouro. Dentro da grande área, Neymar a saltar e a ganhar. A bola parece ter tocado no braço do jogador brasileiro. Penalti! Penalti para o Brasil. Não há a mínima hesitação de Rúlio Vasconian. Neymar vai atirar! Fenómeno! Encostadinho à base do poste. Bateu na malha lateral, mas por dentro. E empata o jogo para o Brasil. São 62 gols pela Canarinha. Execução primordial. Fantástica. Primorosa era o que eu queria dizer e não primordial. Não, é quase uma paradinhas por ali, até mesmo ao limite ali o gato. Completamente isolado, pode cruzar, dá atrasado, ainda desviou em dois jogadores. Pronto! É só para lhe dizer muito rapidamente que Jordi Reina e Edson Flores, que são os jogadores de fora de jogo, confirmado no ataque para Richard Alisson de Andrade. Gole marcado aqui em Lima, neste desafio. Sofreu 18, já contando com o de André Carrilho neste jogo. Convenhamos que é uma diferença grande. De 106 para 18 golos sofridos. Nunca perdeu um jogo. Livre para a equipa do Peru, já levantado para dentro da grande área. Tentou desviar. Giatuno, outra vez já de vínculo. Tenta um remate e sai o remate. O Farfane a desmarcar. Se a bola é boa para Jefferson, Farfane não chega a tempo. Categoria do aperto em que se encontrava, vai para o chão. Para Neymar, toma um pouco balanço, no entanto vai deixar que seja pontapé de Casemiro. Fazer aqui um jogo defensivamente com grande desgaste, não é fácil para um... Luiz a fazer de lateral esquerdo porque o Renan Lodi faz de extremo. Agora tem que vir direta para o ataque para Renan Lodi. Até só que é perigosíssimo. Renan Lodi muito assistido no corredor esquerdo. Renan Lodi. Curzamento é ótimo. Está a troco a arrematar. A bola devolvida pela defesa brasileira. Até pode ser mais de um remate. Fica a pedir uma falta de lançamento longo para Richard Lissan. Atenção ao Brasil. Richard Lissan chegou cá de Jesus. E viajará de regresso ao Brasil imediatamente a seguir ao jogo. Richard Lissan espera para o apoio. Danilo Lissan cruzamento mau e arrasta. Tentou mais uma vez ligar longo o passo para o ataque. Sobrou para Neymar a antecipação da defesa para o Maracortar. E entretanto dá um toque com o braço de um jogador peruano. Promete ser igual ou melhor tal como tu referias. Porque na primeira... O Ricardo Gareca será o primeiro a saber. Portanto vamos aguardar mais umas semanas ou meses. Mas isso. Ao menos não foi uma visita em vão. É figura das figuras centrais nesta situação do Brasil. Arrumado à entrada grande área. Com cuidado naquilo que é o nosso dia-a-dia. No gozo do Brasil. Neymar da esquerda para o centro. Vem magia. Neymar vai. Olha que pode ser perigoso. O Farfán. Depois perdeu todo o espaço para... Poderem fazer pedaços da defesa para o ano. Neymar. É magia. É magia. Neymar caiu dentro da grande área. O árbitro mais uma vez não faz caso. Agora fiquei com a impressão que Neymar é tocado dentro. É mesmo Neymar que toma balanço para fazer a bola passar por cima da barreira. Atirou sobre a balinha. Vai tentar de novo descobrir os carretos no sítio certo. E com o talento dos jogadores como um dos dois estava em cima do Neymar. É. E aquela faixa ali vermelha é um bocadinho para dificultar a tarefa de quem está aqui a comentar. Porque de perto é verdade que os números... Dentro da grande área. Vem mais uma bomba de fora da grande área. Peru a marcar. Numa bola que tabela no jogador brasileiro e entra na baliza Renato Tápia a marcar para o Peru e a recolocar os blanquerorros na frente. Que lance. Este é um lance absolutamente caricato. Não é fácil perceber ali onde... A forte dos jogadores peruanos a permitir recuperar a bola. Choque com Douglas. Vai ter que arriscar mais. Jogado em tudo de primeira. Segue cruzamento para a quarta. Iria traindo ali o seu guarda-redes. Canto batido. O Catechese fica a meia de anjo. Brasil a empatar. E é Roberto Firmino a voltar a marcar pela Canarinha. Catechese ficou a ver a banda a passar. E o Brasil retorna à condição de empate. Grande é-se. Ainda que Ligalheza tenha ficado muito mal na fotografia. Eu não percebi exatamente o que é que ele contava. Ainda não esteve em vantagem nenhuma vez neste jogo. A bola vai chegar ao ataque. Vai para o chão. Dentro da grande área. Ponta-pé para tirar a bola para longe. Esteve duas vezes em vantagem o Peru. Como é que ficou na frente? Passou o Richard Assen para o meio. Fica o Everton de Cebolinha no lado direito. O Neymar mantém-se no lado esquerdo. Entrou o Everton de Ribeiro para o corredor central. Portanto, os três médios é Casemiro, Douglas Luiz e o Everton. Na grande área. Tentou encontrar espaço para cruzar para Neymar. Não chega para a emenda. E depois o árbitro dá penalti para o Brasil. Falta sobre. Do posto para a direita do guarda-redes. Vai partir de novo para a bola. Atirou e já está! Brasil! Neymar chega ao 63. E é agora de forma isolada o segundo melhor marcador de sempre da história da seleção do Brasil. Só superado por Edson Arantes do Nascimento com 77 golos. O Rei Pelé, o melhor marcador de sempre da seleção do Brasil. Desolação de Ricardo Gareca. Já a caminho da reta final do encontro. O passo é muito bom para Everton de Ribeiro poder fazer. A bola bate no poste. E ainda marcou! 1, 2, 3 e ganhou outra vez Neymar. A marcar para o Brasil. A trica confirmar a vitória canarinha nesta difícil deslocação a Lima. Numa jogada muito boa com Everton de Ribeiro a fazer desviar a bola e bater no poste para a recarga de Neymar Júnior. E agora sim, está tudo a arrumar. E agora sim, está tudo a arrumar.